E eu devo confessar que sou admirador desse exímio jornalista que fez a diferença na dramaturgia com seus personagens tão polêmicos. Claro, e que ao mesmo tempo são tão atuais. Tramaturgo, romancista, cronista, escreveu 17 peças de teatro, 9 romances, 5 livros de contos, 13 livros. Enfim, a sua obra e o seu gênero literário são um patrimônio da literatura brasileira. Estou falando de Nelson Rodrigues, claro. E como ele não ficaria de fora do todo seu, nós vamos nos inspirar nele e na sua última peça, A Serpente, de 1978. Para esse papo que vai contar com a participação desta impecável, lindíssima, nem precisava ser atriz, nem precisava ser cantora. Negra Ali, você está tão linda. Obrigado, meu amor. Obrigada, obrigada a eu. Boa noite, olha só que coisa. Prazer estar aqui com você. A atriz Mariana Lila participaria também do nosso Visão Feminina. Mas, por causa desse trânsito louco de São Paulo, ela não conseguiu chegar a tempo aqui. Mariana, minha bonitinha, um beijo pra você e aguardamos você aqui outro dia, tá? Muito bem. Negra Ali, meu amor, como você está bonita, que você é insuportavelmente bonita. Ah, que isso. Estou falando sério. Obrigada, o vindo de você é uma honra. O meu filho mais novo, o Léo Fon, que é o músico, o cantor e tal, ele esteve assistindo você lá no Chapeleiro Maluco. Ah, que delícia. E ele me contou. Foi. Quem é que você interpreta? Porque isso é uma coisa mais ou menos emblemática, é um texto do Lewis Carroll. Você faz quem? Rainha Branca. Ah, que bonitinho. Interessante, né? Foi a ideia do produtor, né? O Pedro Bosnick, ele até relutaram, né? Com essa ideia, mas ele falou, não, acho que tinha que ser uma negra pra fazer esse papel, acho que ia ser interessante. E aí começaram a propor alguns nomes, e aí chegaram no meu nome, e era pra ser, destino, coisa de Deus. Agora, eu fico pensando numa coisa ali, porque, como é que vocês conseguiram adaptar? Porque Lewis Carroll é muito conhecido, claro, o Alice's Wonderland, né? A ilícita do País das Maravilhas, mas não deve ter sido uma coisa muito fácil, essa adaptação pro palco, inclusive, com uma coisa setorizada, né? Que é o Chapeleiro. Olha, contamos com pessoas talentosíssimas, porque o Walter, né, ele que fez a adaptação do texto, é Charles Dalla, que fez toda a parte musical. Ele é talentosíssimo, que faz muitas músicas pra musicais, não é o primeiro que ele faz. E a diferença desse, da nossa apresentação, que o protagonista é o Chapeleiro, não é a Alice, né? É o Chapeleiro maluco, com as ideias dele, de fazer chapéu. E tem muita coisa que a gente introduziu brasileira, a alma brasileira, a energia, né? Principalmente nos personagens, a Rainha Branca, por exemplo, ela é zen, como é pra ser a Rainha Branca, toda calma, mas tem uma hora que ela vira a negora do Rio de Janeiro, da periferia, não só do Rio de Janeiro, né? Mas brasileira, do Brooklyn também. E eu me inspirei muito naquela atriz que faz a mãe do Cris, de todo mundo odeia o Cris. Sim, 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 sim. Aí eu tenho umas horas assim que eu me inspirei nela pra fazer, na hora que briga com a Rainha de Copas, né? Que é a grande inimiga da Rainha Branca. Essa, a grande vilana. Olha, passando pra você. Inclusive, eu trouxe o convite pra você, tá? Meu querido, obrigada. Seu filho foi, agora é a sua vez, né? Ele foi. Nossa, olha o que tem de coisa aqui. Olha aqui, ó. Chapeleiro maluco. Você até me desculpa que a Sofia já pegou esse convite pra brincar. Ela tirou da sacola, olha as pontinhas, como é que tá a coisa da Sofia. Três anos, gente. Ai, meu Deus, desculpa. Deixa o convite aqui, ó, do Tio Rony. Ganhei. Olha, eu ali de Rainha Branca. Atores talentosíssimos. Cristiana Cândido, Beto Marden, Pedro Bosnick. A balinha que o Tio Rony adora. Uma Ais. Regiane Humphries. Olha, que coisa boa. Alexandre Pessoa, dirigido por Jarbas Homem de Melo, excelentíssimo diretor. Estou adorando trabalhar com ele. Também, o Jal. Ah, isso aqui, que engraçado. Dentadura, gente. Ai, ai, ai. Tá fazendo sucesso entre as crianças. A gente faz um sorteio, todo final da peça. Então a gente pega uns números de poltrona, é aquela loucura. Bom, você está com o Chapeleiro Maluco encartado no Teatro Gel. Exatamente. Que fica na rua Coropéis. Sem Pinheiros, né? É Pinheiros, é a esquina com a Pedrosa de Moraes. Instituto Tamiotaki, aquele prédio lindo. Ah, sim, lindo aquele prédio. É lá. Muito legal, o teatro é lindo, é grande, fácil acesso para estacionar tudo. Tem restaurantes. E rua Coropéis, 88, em Pinheiros. Meu filho foi às 4 horas, no sábado. Às 16 horas, sábado e domingo. Sábado e domingo, às 16 horas. Exatamente. Então, sábado e domingo, às 16 horas, a Rainha Branca, essa coisa linda que está no seu vídeo. A Rainha Branca Negra ali. Está em cartaz na rua Coropéis, 88, lá em Pinheiros. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Ai, obrigada a você pelo espaço. Bom, vamos ao tema de hoje, que é a serpente. Que é a história... Não sei se você, bonitinho ou se você, bonitinho, já tiveram a informação do que é esse texto. Na verdade, é a história de duas irmãs, a Guida e a Lígia, né? Que se envolvem num triângulo amoroso com o marido de uma delas. Que acontece o seguinte, isso gera sentimentos horríveis. Mas não é assim à toa. É que a Lígia é muito infeliz sexualmente. E a Guida, que é o pivô da tragédia, né? E essa coisa de emprestar o marido, parece ser surreal, mas acontece. Nas melhores famílias. Óbvio que o tio Rony está falando. Bom, eu não sei se você dividiria ali um homem com alguém confiável, como uma irmã. Ah, meu Deus. Quando se fala em homem, eu tenho que confiável, não, viu? Não, né? Nem irmã, nem ninguém, né? Nem irmã, nem nada. Eu dividiria nada. Como assim? Que é meu, não se divide, meu bem. Ah, eu acho também. Eu também, nunca dividiria. Não. Lógico, você imagina, Flávio... Sabe, olha, tem um amigo meu que é muito infeliz sexualmente. Eu vou emprestar, nem que eu fosse esquimó, mas nem em sonho eu faço uma coisa dessa. Tá doido. Vale para os dois lados. Isso dá problema. Pois é. Mas para o Nelson Rodrigues não deu, porque essa coisa de fato acontece. É verdade. E porque numa relação fraternal, eventualmente, eu devo ter pensado que isso poderia não ter o que teve. Ou seja, tudo pode ruir quando aparece um bonitão na parada. Três, de fato, é demais. Verdade. Agora, a Guida, que é a irmã, que é a antagonista da trama, ela age como a serpente do Éden. Na verdade, aquela com... sem a maçã, mas age como se fosse, sei lá, com uma maçoeira lotada. Porque ela tenta a irmã com a promessa de felicidade e de prazer. Esse é o texto. Se a tentação envolve relacionamento, a chance de cair numa arapuca é monumental. Você não acha? Eu acho. Com certeza. Ah. A chance de você cair numa arapuca quando essa coisa... Totalmente, né? É. Volta contra você mesmo. É a coisa de agir pela emoção em vez da razão, sabe? Acho que tem que dosar tudo, sabe? A gente não pode agir por impulso, né? Tem que pensar nas consequências, né? Tudo é envolvido, assim, quando se diz do sentimento, coração, a gente tem a mania de ir pelo impulso, pela emoção, pelo prazer. O prazer carnal, gente, passa... É que é a paixão, né? Que queima. Passa e quero ver ficar depois, entendeu? Muitos casamentos às vezes funcionam pelo sexo e depois do sexo, né? E aí? Vai ficar o quê? Vai ficar a parceria. É porque... Não é o amor... A construção, né? Você sabe o que é? Vou contar isso já. Uma experiência vivencial de um moleque aqui, que eu fui moleque também, né? Estou todo comportado de passar da ferro hoje, mas não fui todo o tempo. Isso que a Linha falou, eu acho muito sério, que é o depois. Se não tem o depois, você vai chamar o táxi, porque você não vai querer nem levar a bonitinha embora. Vai querer sair correndo. Sabe? É, total. Não tem isso, o que vale é o depois. Fugir, né? O que vale é o depois, não é verdade? A ressaca, né? A ressaca, né? Quero ver aguentar o depois, acordar com o bafo do marido. É isso, isso é que eu acho que... É aí que está a história, né? Quando o amor é suficientemente forte, nada disso acontece. É sempre, na verdade, uma coisa muito linda todo o tempo. Só que essa é uma conquista diária. Verdade. Pode largar, senão dança, né? Agora... Esse é o difícil, né? É verdade. O Nelson, ele era exímio em despertar os sentimentos do personagem dele. Ciúme, raiva, loucura. Ele tinha muito isso, né? Agora, eles vêm à tona e passam, na verdade, por uma grande transformação. Pelo menos nessa Pé da Serpente. Será que todo mundo, de fato, se desespera quando está no... Ou se transforma, fica melhor isso, quando está no desespero? Eu acho que sim, porque é o lado... Todo mundo tem o lado, a sombra, né? É o seu lado sombra. Que, na verdade, você ou você manifesta ele de que maneira. Você pode controlar ou não, mas o lado sombra existe. Claro, claro. Como ele vê, como você lida com ele, é que... É que é o X da questão, né? Lógico, porque nós temos os nossos demônios escondidos também. Os anjinhos estão aí em volta, os demônios estão lá. Escondidinhos lá dentro. Mas o que é o Nelson? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Está frio, né? Isso aqui não, porque estão batendo papo aqui. O frio não está, não. Deixa eu ver. Não. Hum! Não ficou bem ressecado? Hum! Hum! Não está frio mesmo? Não está. Está muito bom. Pode provar. Experimenta com o arroz. Gostinho de Natal. Tá bom, hein? Tamarindo. Muito bom. Tamarindo? Se cai, eu vou dar uma lada esse arroz aqui. Importado especialmente para o Rony. Quem pode, pode. Bom. Ali, Adão e Eva foram seduzidos pela serpente. Isso é um texto bíblico. Agora, quando a tentação, de fato, envenena, e quando ela deve ser saboreada sem culpa? Ai, que pergunta mais difícil, meu Deus do céu. Olha, eu acho assim, quando ela é saboreada sem culpa, se você usar aquilo para o seu próprio bem, né? Por exemplo, você tem uma pessoa do seu lado. Se você usar uma fantasia, um pensamento, alguma coisa, para dar prazer ao seu parceiro, é uma coisa. Agora, você usar isso para o seu bem próprio, enganando quem você está perto, aí acho que você vai sentir culpa. Você entendeu? Perfeito, mais do que entendido, você é uma filósofa contemporânea. Ah, que isso, só nada. Olha, eu acho o seguinte. Honestamente, eu acredito que a mulher já é tentadora por natureza. Eu fui tentado inúmeras vezes, caí em algumas. Caí em algumas, caí na tentação. E outras, nem tanto. A experiência vivencial faz com que você fuja, às vezes, né? Tenha um pouco de medo. Agora, vocês vão me perdoar, o que eu vou dizer? Ninguém aqui tem ligações mais estreitas com mulher do que eu, porque a minha vida é entregue na mão das mulheres. Tudo. Inclusive, sou até casado com uma mulher. Há anos. Há anos, 27. Agora, com todo o respeito. Será que, de fato, é verdade o que dizem, que o sexo feminino tem o quê de cobra? Quero dizer, tem veneno? Ai. Mas eu acho que tem a ver um pouco com a cultura, sabia? É tão difícil admitir, mas é verdade. Será? Ah. E tu, sempre? Tem, já começou ali, com a Eva. Ela caiu, ela foi a primeira a cair, a primeira, sabe? Eu acho que a mulher tem, a mulher tem o dom de, sabe, fazer as coisas acontecerem na medida que ela quer, do jeito que ela quer. Ela tem aquela... Ela tem o poder, sabe, de mudar uma situação, de controlar, sabe? Controlar não controlando, sabe? Ela tem toda... A gente sabe que a gente tem esse jeitinho. A gente não brinca que a gente dá... O homem da última palavra, sim, meu amor, claro, entendeu? E a gente tem esse... Tem, gente. A gente tem essa magia, essa coisa, esse sentido da gente. Hum... Terrível. Até porque, esse é um mundo absolutamente matriarcal, na minha visão. Absolutamente, isso. A mulher sempre mandou, mas de forma subterrânea. Ou subliminar, como vocês quiserem. Só que agora, a coisa escancarou. É. Então, ela manda mesmo. Eu acho que todas as motivações... Você já pensou? Napoleão e Josefina, na horizontal, os dois. Ai, amor, por que você não ataca a Rússia? Por quê? Acabou. Não é? É verdade. Eu sempre imaginei isso, que... Que eu chego, às vezes, tem umas coisas que eu fico ouvindo, e tal, numa hora tão importante, tão relaxada. De fato, irracional, não acontece nada. A mulher tem esse poder, não é? Você tem razão, Lívia. Tem. Mesmo. Agora, cadê o CD que vocês quiserem mostrar pra mim? Esse aqui é o meu mais novo trabalho, chamado Tudo de Novo. Olha que coisa linda. Esse é pra você. Hum, nossa. Olha na tela aquilo ali. Vê se é possível. Alô, polícia. Meu Deus. Quem produziu foi o Rick Moradio. Essas fotos foi o J.R. Duran, que fez. Meu querido também. Essa foto da... Rick, olha o que você fez aqui dentro. Olha, Rick, olha aqui. Nós estamos falando de serpente. Olha o que você fez aqui dentro. Olha esse CD aqui. Se não é uma serpente. Gente, Deus é tricoteiro. Não é possível. Tá vendo aqui, não? Aqui, isso aqui é uma cobra. Uma pele de cobra. É uma réplica da Diana Ross, essa foto da contracapa. Adorei fazer, tá vendo? Ó. Lindo, né? Olha, eu vou... E não é só o visual, gente. Eu vou impor uma coisa a você. Ele tá muito bonito. Eu vou impor. Negra Lee está sendo convidada agora pelo Tio Rony para vir aqui cantar. Eu viria com o maior prazer. Virei, virei. Eu vou cobrar isso, viu, Lee? Porque olha que coisa... Se for... Olha, se o que tem aqui dentro, para se ouvir, for 10%, o que é a capa... É, tá lindo esse CD. Vai ser um sucesso. Bom. Bom, eu queria, antes de encerrar o programa, que eu quero que encerre com você, eu vou perguntar uma coisa para você, bonitinha. Você gostou? Gostei. Você também, né? Acho que esse papo foi demais. Ah, ele falou bonitinha, já logo achei que era... Mas você é bonitinha. Comigo. Comigo, com todo mundo. Imagina. Apenas uma homenagem ao nosso saudoso mestre das palavras, Nelson Rodrigues. Eu acho que vale a pena pensar em tudo isso. Porque, afinal, esses temas escritos há mais de 30 anos nunca foram tão atuais. Tô indo, tô te esperando amanhã. Eu quero que você fique agora com a irreverência do Fabrício Carpenejar, com o programa Máquina. E amanhã eu te vejo, mas pode ter certeza que Negra Li, que é Flávia e que eu amamos você. Meu amor, muito sucesso. Obrigado por ter vindo aqui. Mais uma vez, eu vou só repetir uma coisa, sentar no ar, aproveitar, porque eu acho que ainda tem um tempinho pra dizer o seguinte. A Flávia Marioto é chefe do restaurante Mercearia do Conde. Rua Joaquim Antunes 217, Jardim Paulistano, 3081-7204, seu telefone. Ou do Condessa, que fica na Rua João Lourenço, 367, Vila Nova Conceição, 3842-5141. Corri e deu certo. Maravilhoso o que você fez aqui. Obrigado, meu amor. Bem espaçoso. Ouve quem tá cantando aqui, ouve. Para afirmar o que ainda está indefinido entre nós dois. E talvez você sinta que quando eu te vejo e te desejo mais, que a gente ainda pode ser capaz de apagar o que passou. É dia a dia, tanta coisa pra pensar. Só você pra me fazer parar. E tudo fica claro quando eu toco o telefone Quando eu vejo seu nome Quando eu toco o telefone